Música Obrigada. Eu vim aqui com um desafio muito grande, né? Eu acho que eu vou levar vocês para um mundo totalmente diferente. Essa é a minha proposta. Eu acho que é mostrar um outro lado das ferramentas de e-commerce. Eu vim trazer aqui um pouco da história de Médicos Sem Fronteiras e como que entra a nossa necessidade de arrecadação de recursos. Eu vou apresentar um vídeo para vocês e depois a gente abre para perguntas. Eu vou tentar falar bem rápido para não pegar o tempo de vocês até o final do dia. Vamos ver se eu acerto. Foi. Então, eu sou formada em publicidade e propaganda, tenho especialização em marketing, já trabalho há oito anos com isso. Trabalhei com telecomunicações durante cinco anos, área de comunicação, trabalhei na Oi. Depois de cinco anos trabalhando no setor privado, eu decidi dar uma mudança e transformar os meus conhecimentos em marketing para uma causa. Me apaixonei por Médicos Sem Fronteiras e estou lá há três anos e pretendo ficar por muito mais essa organização. Eu espero que vocês sintam um pouquinho do que eu sinto por ela todo dia. Eu espero que vocês sintam um pouquinho do que eu sinto por ela. Eu espero que vocês sintam um pouco do que eu sinto por ela. Eu não sei se você não me lembre do que eu sinto por ela. Eu acredito que vocês tiveram muito do que eu sinto por aí. Eu acredito que vocês têm muito do que eu sinto por eu sinto por essa vida. Eu conheço do que eu sinto por eu sinto por ela. Take comfort in your friends While everybody hurts Sometimes everybody cries And everybody hurts Hold on. Hold on? Hold on. Hold on. Hold on. Hold on. Então, esse é o filme que a gente divulga em TV fechada. A gente já está com comerciais. Esses comerciais são de dois minutos, são longos mesmo. A gente tem três desses. E a gente está veiculando há três anos na TV fechada pedindo doações. Como vocês puderem ver, a gente pede acesse ou ligue para o 0800. E por isso que eu vim aqui. Porque 70% dos doadores que decidem se tornar doadores e apoiar a nossa causa, 70% entram através do site. Então, para contar um pouco do porquê que a gente precisa dos recursos financeiros, eu preciso contar um pouco de Médicos Sem Fronteiras. Nossa missão é levar a ajuda médica humanitária para as pessoas que mais precisam. A gente atua em situações de conflitos armados, desastres naturais, quando não há nenhum sistema de saúde e desnutrição. E também, a missão de Médicos Sem Fronteiras é chamar a atenção da opinião pública pelas crises que a gente vivencia, com a nossa área de comunicação, que é responsável por publicar sempre de maneira atualizada todas as situações que a gente está vivenciando. Dos nossos princípios, eu vou falar bem rapidamente, nós somos uma organização neutra. Em uma situação, por exemplo, de conflito, nós não tomamos partido. Em parciais, nós sempre buscamos prestar atendimento médico, independente de raça, convicção política, religião. E, com relação à independência e à transparência, é onde está bem vinculada a captação de recursos. Nós somos uma organização independente da atuação política ou econômica. Isso quer dizer que a gente depende de doações privadas, pessoas como eu, como você, e empresas. São essas doações que fazem com que a gente consiga atuar de acordo com o que a gente acha necessário, com os nossos princípios e com a necessidade do paciente. A transparência também é muito importante para a captação de recursos, principalmente quando você está falando, a gente está no Brasil. Hoje, a gente tem como compromisso que, no mínimo, 80% da doação vá diretamente para a nossa missão social. Então, esse é o compromisso que a gente tem com todos os doadores e que a gente segue para manter a nossa credibilidade. E dizer que, afinal, o recurso que ele está nos dando está indo exatamente para onde ele quis. E, desses, 6% vão para cobrir custos administrativos e 14% para conseguir mais doações, que é a área de captação de recursos da qual eu faço parte. Rapidamente, a nossa história. Como ele pôde dizer, nós começamos em 1971, uma dissidência da Cruz Vermelha. Um grupo de médicos se uniu a jornalistas, porque eles não queriam só levar ajuda humanitária, mas eles queriam também chamar a atenção da opinião pública pelas situações que eles viram. E fundaram Médicos Sem Fronteiras na França. Nós, mas agora a gente não é francesa, nós somos uma organização internacional, desde 1980. Em 1991, nós chegamos ao Brasil para atender uma epidemia de cólera na Amazônia. E, a partir daí, em 1999, nós fundamos o nosso escritório no Rio de Janeiro. Dá para perceber pelo meu sotaque, eu acho. Em 1999, nós ganhamos o Prêmio Nobel da Paz e reconhecimento ao nosso trabalho humanitário. E eu gosto de destacar, 2004, foi importante para a captação de recursos, porque, durante as tsunamis, as vítimas das tsunamis, lá no Sudeste Asiático, a gente pediu doações. E a gente tem duas formas de pedir doações. Uma é, doa para o nosso fundo de Médicos Sem Fronteiras e outra, doa para essa população que está em necessidade, está em situação de emergência. Isso é um apelo de emergência, como a gente chama internamente. E Médicos Sem Fronteiras, em todos os 28 escritórios no mundo, pediram essas doações para esses tsunamis. E, quando nós fomos fazer a contabilidade de quanto, de fato, a gente teve que disponibilizar de recursos para atender essas vítimas, nós vimos que a gente tinha captado mais recursos do que a gente precisava utilizar. E aí a gente decidiu entrar em contato com todos os doadores e oferecer para que eles transfiram dinheiro para apoiar outros países em necessidade ou recebam dinheiro de volta. Então, esse foi para a gente um marco, tanto em credibilidade, quanto em coordenação das nossas operações. Quando tiver uma emergência, nós não vamos sair correndo para pedir recursos. A gente vai primeiro estimar quanto a gente precisa gastar e, depois, a gente vai pedir os recursos para não correr o risco de ter mais recursos do que a gente consegue utilizar. Até porque, se eu pedir para esses tsunamis, eu tenho que atender as vítimas de tsunami. Eu não posso mandar esses recursos para o Iraque. Está bom? E aí, em 2014, eu acho que foi o grande crescimento de reconhecimento de marca de Médicos Sem Fronteiras na nossa atuação na epidemia de ebola, que, durante alguns meses, nós fomos os únicos a atuar. E o nosso papel de comunicação também, de levar publicamente e chamar poderes locais para conseguir atuar e conseguir parar essa epidemia, que, até hoje, não parou. E quem nós somos? Nós somos mais de 36 mil voluntários e profissionais, profissionais que a gente leva dos países onde a gente tem escritório, só que boa parte deles fica nos lugares onde a gente trabalha. Os nossos profissionais recrutados nos países de onde saem os recursos e os recursos humanos e financeiros, eles coordenam os projetos nos países onde a gente atua. Eles estão trabalhando em mais de 60 países e com mais de 400 projetos locais. Isso significa que, em um país, a gente, muitas vezes, tem mais do que um projeto. Eu, ano passado, tive a oportunidade de ir para a República Democrática do Congo, um país que ninguém conhece. Fica no centro da África. E a gente foi lá para fazer um novo filme de TV, para a gente veicular no nosso comercial da TV. E, quando você chega e vê o tamanho da necessidade das populações, era uma região rural, na frente de um conflito armado que estava acontecendo em outro país, bem na frente, um rio de distância, e você vê crianças. A gente estava lá para atender um surto de sarampo, que a gente conseguiu atender com nossa internação. E, depois, a gente continuou fazendo atendimento de desnutrição e malária. A gente vê o estágio que essas crianças chegam em semanas. E, nisso, elas não conseguem nem deglutir, o organismo não tem força. E, em duas semanas, com alimento, com leite terapêutico, com alimento que é super barato, em duas semanas, a criança está correndo e sorrindo pelo hospital. Então, com um pequeno esforço que você faça, um atendimento de fato de qualidade, você já consegue ver a diferença na vida de todas essas pessoas. Por que eu estou falando esse blá-blá-blá em um fórum de e-commerce? Porque eu tenho que lembrar vocês o tempo todo por que eu estou aqui. E é por isso, é para ajudar essas pessoas. E quem são? No Brasil, acho que é uma dúvida que as pessoas sempre ficam. Quem são esses profissionais? Hoje, a gente tem, na nossa base de profissionais, 150 pessoas. São profissionais não só da área médica. Médicos, cirurgiões, enfermeiros, psicólogos, pediatras. Mas a gente também tem administradores, logísticos, especialistas em saneamento básico. Porque, imagina, montar um hospital no interior de um país, na África, fazer uma campanha de vacinação, onde você tem que manter a vacina a menos X graus em todo o percurso. Onde não tem energia elétrica, você precisa de profissionais logísticos. Então, a logística é um grande peso do trabalho de Médicos Sem Fronteiras. E esses profissionais, eles são profissionais já formados, já com experiência. E eles são recrutados conforme a necessidade. E esses são um pouco dos números que a gente conseguiu atuar em 2014. Foram mais de 8 milhões de consultas médicas, 200 mil partos, 200 mil crianças com desnutrição que foram atendidas pelo Médicos Sem Fronteiras. Eu acho que esses números dão um pouco da dimensão da necessidade que ainda há no mundo e da dimensão do trabalho que nós, da área de captação de recursos, do marketing, e da área de comunicação precisamos fazer para conseguir financiar tudo isso aí. E aí, para trazer um pouco de como que a gente faz isso, como que a gente consegue, a parte da missão humanitária, vocês já entenderam, mas como é que a gente consegue arrecadar recursos para fazer isso tudo? Então, desculpa, só voltando, no nosso escritório, a gente tem uma área de comunicação que tem assessoria de imprensa, tem conteúdo, pessoas responsáveis pelo nosso site. O nosso site chegou, ano passado, um milhão de visitas durante a epidemia de ebola. Hoje, a gente está em uma média de 200 mil visitas por mês. E hoje a gente tem um milhão de fãs no Facebook, pessoas que estão interessadas em saber mais sobre as crises que a gente enfrenta e também em propagar a nossa mensagem e difundir. A gente tem a área de RH, que faz o recrutamento desses profissionais, e a área de captação de recursos. E aí eu vou falar um pouquinho do mundo, os números do mundo. Nós somos direcionados pela necessidade, como eu falei. Nós nunca vamos arrecadar mais recursos do que a gente precisa só para fazer porque a gente vai aproveitar a oportunidade. Não. A gente primeiro faz um estudo do quanto a gente vai precisar gastar nos nossos projetos ao longo do primeiro ano, do segundo e do terceiro. E depois, todos os escritórios juntos vão fazer o esforço de marketing para conseguir arrecadar os recursos, para custear os projetos humanitários. A gente tem que fazer isso de uma forma sustentável. E como a gente faz? Através de doações mensais. Então, você não vai me ouvir falando de doação única, que é aquela doação pontual, que você faz um cadastro, faz uma doação no seu cartão de crédito, e depois não ouve mais falar da gente. A gente prefere, a gente também aceita esse tipo de doação, mas a gente prefere doações mensais. Porque assim a gente consegue saber o quanto de receita a gente vai ter em janeiro, em fevereiro, em março e até o final do ano, e assim manter os nossos projetos. Tuberculose, por exemplo, é um projeto de longo prazo, que o tratamento dura de seis meses a um ano. Então, é pensando nessa sustentabilidade, o nosso compromisso com os pacientes, que a gente pede as doações mensais. E de forma independente. Hoje a gente tem 5 milhões de doadores, pessoas físicas no mundo. Pessoas assim como nós, que doam uma pequena quantia. As fontes de receita, então, como eu tinha explicado no início, 89% vem de doações privadas, empresas e pessoas físicas, sendo a grande maioria de pessoas físicas, e 11% institucionais, de alguns fundos. Mas a gente prefere manter essa pizza assim, dessa forma, para a gente conseguir atuar conforme os nossos próprios princípios. E esse é o montante que a gente vem arrecadando mundialmente em Médicos Sem Fronteiras. Foram 938 milhões, e a gente bateu a barreira de um bilhão de euros no ano de 2014. E no Brasil? A gente começou em 1999, com o nosso escritório, começando bem devagarzinho, fazendo a arrecadação muito mais receptiva do que proativa. E aí, por volta de 2009, que a gente começou a fazer um investimento maior para conseguir arrecadar os recursos. Por que a gente capta no Brasil? Basicamente, a organização é pautada, ela é baseada na Europa, e com a crise na Europa, a gente precisou dedicar mais esforços para os países em crescimento. Então, a gente, a Argentina, a gente hoje está aí na Coreia, Hong Kong, etc. Os desafios. Atualmente, a gente não tem um projeto no Brasil, então, para alguns brasileiros, isso pode ser um problema. No entanto, nós somos uma organização de emergência, então, caso haja uma emergência, nós vamos atuar, mas isso é um desafio para a captação de recursos. A nossa doação é irrestrita, a gente dedica menos esforços para essas doações específicas, para uma emergência, para uma situação de catástrofe natural, por exemplo. Então, a gente pede, doa para Médicos Sem Fronteiras, e nós vamos utilizar conforme a necessidade. Isso prova que é confiança total. Os nossos pontos fortes. A marca e a credibilidade, eu falo para todo mundo que trabalha comigo, que a única coisa que a gente tem é a nossa marca. Então, o dia que a nossa imagem tiver o mínimo de dúvida, esquece, a gente não vai conseguir captar mais nada. E é por isso que a gente leva tão a sério todo o nosso site, as informações que a gente passa, e todos os contatos que a gente tem com os doadores e com pessoas envolvidas conosco. A gente fez uma pesquisa, e três das maiores causas que envolvem os brasileiros, nós estamos atuando em duas, que é saúde com crianças, apesar de nós não sermos uma organização que somente atua com crianças. E a nossa estratégia, o foco, é pessoas físicas e doações mensais, como eu falei. Hoje, no Brasil, a gente está com mais de 250 mil doadores. E esse é o montante que a gente vem arrecadando anualmente. É uma taxa de crescimento realmente absurda. Mostrar isso para pessoas que se preocupam com vendas e o varejo é muito difícil, mas pensem que a gente acabou de começar, a gente é muito focado em televisão, e tem muito espaço para crescer ainda. Então, a gente vem crescendo, eu não sei nem dizer a média, porque foi tão grande que a gente vem tendo esse crescimento, mas a gente sempre busca fazer isso de uma forma controlada. E eu vou falar um pouco disso agora. Esses foram os números de doadores que a gente tem ativos na base, então, até o final do ano, a gente vai chegar a praticamente 300 mil. Dá para ver que a nossa estratégia realmente é voltada para ter doações mensais, porque o custo para conquistar esse doador é praticamente idêntico se eu peço uma doação única ou se eu peço uma doação mensal. Então, a gente prefere, naturalmente, para manter a sustentabilidade do nosso programa, que ela seja mensal. E aí eu vou falar um pouco da participação online dentro de todos os mixes de canais. Esses são os canais que a gente trabalha hoje. A gente trabalha com televisão, mala direta, mídias online, o click-to-call, que é um meio do caminho entre o online e o call center. Face-to-face, que é uma operação na rua. Quem já andou aqui por São Paulo já viu uma galera na rua, só que a nossa equipe fica no Rio. Telemarketing ativo e teste. Então, o que a gente busca? Por que tantos canais? Se televisão dá muito certo, se online dá muito certo, por que tantos canais? A gente tem essa preocupação de manter a sustentabilidade a longo prazo. Eu tenho esse compromisso com a organização de fazer com que a campanha de aquisição de doadores consiga ser sustentável. Então, a ideia é que essa pizza de divisão de entrada de doadores seja cada vez mais homogênea, para que a gente não fique dependendo de um canal, de um momento de mercado, ou de uma flexibilidade, enfim, de algum parceiro, alguma coisa assim. E aí eu vou trazer e vou incomodar. Nós não somos um e-commerce. Não somos mesmo um e-commerce. Nós utilizamos as ferramentas de e-commerce para conquistar os doadores. Eu não entrego um produto na casa do cliente. Eu não entrego um serviço na casa do cliente. Ele doa e o ato dele de doação é um ato de solidariedade. E o que ele espera de mim? Ele espera um mínimo de transparência e respeito aos recursos que ele está doando para a gente. Ele espera que a gente utilize ele da melhor forma possível. E é isso que a gente entrega para ele. Uma vez ao ano, a gente entrega um relatório informando como a gente utiliza os recursos. A gente envia e-mail marketing atualizando eles das informações. E é isso que a gente entrega de volta para ele. E, para isso, e isso é superimportante, o processo tem que ser fácil e sem erro. Para vocês também. É óbvio. Ninguém quer que a pessoa entre no site doido para comprar uma geladeira e o site quebre e que alguma coisa caia. Mas a pessoa continua precisando de uma geladeira. Com a gente, não. Com a gente, a resposta é direta. Ele viu o comercial na televisão. Ou ele está navegando, ele viu um banner, ele vai clicar e ele vai converter na hora. Se acontecer um problema no meio do caminho, a probabilidade dele voltar é muito difícil. Então, por isso, a gente ainda assim continua mantendo um esforço de comunicação para encontrar ele de novo, mas a gente sabe que vai ser muito difícil que ele volte para doar para a gente. Por isso, inclusive, que o remarketing, a gente ainda está em um processo de aprendizado. Porque, no início, o remarketing não estava funcionando. Então, a gente está percebendo que talvez ele tenha que ficar bastante tempo com a gente, com uma conversão bem baixa no início. E agora a gente está começando a ver resultados em duas redes diferentes. Então, como é que a gente faz isso? Então, eu considero o web com duas importâncias dentro da área de aquisição. Uma é o canal de resposta, o web como canal de resposta, e outra é o web como canal de divulgação. Então, o web como canal de resposta, a gente tem os nossos formulários de doação online. Vocês estão vendo ali que a pessoa escolhe um valor, a gente tenta tangibilizar esse valor, a imagem não está muito de qualidade, mas a gente diz que com R$ 30,00 você consegue fazer isso, com R$ 45,00, com R$ 60,00. Então, a gente tangibiliza ele, que são os custos reais de compra nossos. Então, por exemplo, uma vacina de sarampo custou R$ 0,80 de real. Então, a gente tangibiliza isso para a pessoa entender o tamanho da ajuda dela, ela preenche os dados e ela se converte em doador. Por exemplo, aquele nosso filme da televisão, onde a gente pede, acesse a pessoa na hora de responder, ela responde aqui, como você conheceu? Através da televisão, e tem os canais de televisão, que ela escolhe um aonde ela assistiu. A gente sabe que a probabilidade de erro disso é imensa. Só que a gente compara isso com o resultado do nosso 0800 com o nosso call center. E aí, como o call center é muito mais assertivo, porque é uma pessoa falando com você, então, você se converteu agora? Tudo bem, você quer se tornar um doador? Muito obrigada, só preciso saber aonde você estava assistindo. Não lembro. Você estava vendo dinossauro ou culinária? Dinossauro, está bom, Discovery Channel. E aí ela marca, e eu consigo vincular aquela inserção de televisão ao meio-dia no Discovery Channel, ela funciona melhor do que o canal de culinária que estava dando exatamente no mesmo horário. E a gente faz isso também no site. A gente cruza o horário da doação com o nosso plano de mídia para ver se está realmente, se os horários estão batendo, se os resultados estão batendo. E por que a gente é tão chato com isso? Inclusive com todos os nossos outros formulários. Todas as mídias online, cada um tem um formulário exclusivo para ela. Ah, mas tem Google Analytics. Tem, a gente olha, sim, o Google Analytics. Ele é superimportante para a gente. Só que o Google Analytics, ele é uma amostra. A gente não tem a certeza ainda se a pessoa, de fato, conseguiu concretizar a doação. Por ela ser uma doação recorrente, a gente tem a MaxiPago, o nosso fornecedor. A gente, a pessoa consegue registrar ali a doação no cartão de crédito na hora. Só que, para a doação recorrente via débito automático, a gente pega o cadastro dela e depois a gente processa com o banco. Então, para eu conseguir saber, de fato, se essa mídia está funcionando, eu preciso ter a certeza se esse doador pagou ou não. E eu faço essa análise por cada formulário de doação. E isso também é o compromisso de otimizar sempre o orçamento. Afinal, a gente está investindo o recurso do nosso doador. Eu não vou fazer um investimento grande, um mix e entender que o mix funciona sem olhar assertivamente que cada um está tendo a sua participação. Nem que um assista a conversão do outro, mas eu tenho que dedicar esforços para olhar e ter certeza que eu estou utilizando os melhores canais. Então, a gente tem como meta... Não, desculpa. Na geração de leads, a gente faz também mídias online e envia a pessoa para essa landing page, ela bota o dado dela e o call center liga para ela. Dessas doações, a gente consegue... Aqui, a pessoa consegue doar diretamente para um formulário como esse. Então, das pessoas que assistiram pela televisão, 70% doam pelo formulário e 30% ligam para o 0800. Nessa landing page aqui, que a minha mídia é online, é o contrário. 60% coloca os dados aqui para doar pelo telefone e só os outros 40% que doam pela internet. A gente tem como objetivo, e a gente vem crescendo esse objetivo todos os anos, de que novos doadores têm que entrar no mínimo 53% por online, por alguma via online. E a gente vem atingindo esses resultados, a gente começou em 1948, fomos, ano passado, para 50%, e esse ano estamos com o objetivo de 53%. Isso significam 49 mil novos doadores esse ano. Então, quais os canais que a gente trabalha? Google AdWords, eu acho que, por razões óbvias, a gente faz mídias de televisão, então fica bem evidente. O Google Grants, que é um benefício que o Google dá para ONGs, que a gente também utiliza. Remarketing do Google e o Display. O Remarketing, como eu estou dizendo para vocês, a gente ainda está em uma fase de aprendizado. A gente também usa o Remarketing da Crítel. Facebook. Nós fazemos alguns posts no Facebook, mas é importante dizer isso. A gente separa muito bem essa história de até onde vai a minha missão humanitária, de comunicar a situação pelas quais as pessoas que a gente atende vivem, que é através do Facebook, como uma grande mídia com um milhão de fãs. Ou eu vou ficar pedindo recursos toda vez no nosso Facebook. Por respeito ao usuário, a gente faz isso de uma forma bem sutil, e só de vez em quando, porque é um canal de comunicação, assim como o nosso site também. Vocês vão ver, eu convido vocês depois para acessar o site, está lá, doi agora, bem em cima, tem várias chamadas para doação, mas é um site de notícia, é um site de conteúdo de Médicos Sem Fronteiras. A gente tem dentro do Facebook, uma das abas é um formulário de doação, o Yahoo Stream Ads, o YouTube, que a gente vai começar a testar agora, se tudo der certo, ele vai funcionar, certo? Cadastra. E de todos os novos doadores de mídias online, vem 15% dos novos doadores, vem de mídias online. Então, vem de todas essas mídias aqui que eu estou mostrando para vocês, exceto TV. Então, por isso, são só 15%. Online em relação aos demais canais, a rua, a televisão, ao call center. A maior média de doação vem de online, a gente acha que as pessoas sentem mais confortáveis para doar pelo site uma quantia maior, tem o menor custo de aquisição, por razões óbvias, eu acho que todo mundo sabe o tamanho do custo de um call center, e auxilia no mix de canais e nessas conversões assistidas. A gente não consegue saber a conversão assistida da televisão, e tampouco das pessoas que foram abordadas na rua, mas a gente sabe que um canal auxilia o outro. E com todos os recursos que a gente arrecadou, só vindo de mídias online no ano passado, nós conseguimos vacinar 2,7 milhões de crianças contra o sarampo, por exemplo, ou tratar de 44 mil crianças contra a desnustrição severa. Então, nós usamos essas ferramentas de e-commerce, a gente utiliza todas as métricas que vocês utilizam, a gente às vezes chama, em vez de CPA, a gente chama de CPD, que é o custo por doador, mas a gente utiliza das mesmas ferramentas. A minha diferença é que ele não tem a experiência pós-venda de receber um produto em casa. E é isso. Então, nesse momento que a gente está aqui, tem milhares de pessoas precisando de ajuda e, por isso, a gente vai usar de todas as ferramentas e as estratégias de marketing possíveis para conquistar mais pessoas, para se engajarem na nossa causa, se tornarem doadoras e ajudar na nossa missão humanitária. E é isso. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto